Música Ok, você está logo. Deve ser claro de lá para o morro. Lembre-se, os códigos estão no corpo do capitão. os seus corpos. Este é o oficina médica, Nicole Brennan, transmissando o avião do ar. Precisamos de mais ajuda. Não temos os recursos para lidar com tantos casos. Ninguém nos diria o que está acontecendo. Estas amostas... Nós não estamos equipados para lidar com... Meu Deus! Vá para a mesa! Nicole! Apenas! 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 Isso foi a Nicole, certo? Eu não posso dizer de aqui quando aquele log foi feito. Eu tenho certeza de que ela está por aqui em algum lugar. Estou errado. Onde que eu enfio isso aqui? Ali! Está bem! Eu dei jogo escuro. Acho que não tem mais nada para cá. Caralho! Que susto! Ai Caralho, tá vivo Calou Come on Ai, não, não, não Fudeu Mônio, é muito bicho vindo de uma vez Mas pelo menos eu tô ganhando grana Ah, não vou usar nisso aqui não, foda-se Tem isso aqui Olá, pode alguém me ouvir? Meu nome é Eileen Fish Eu acabei de acordar aqui e todo mundo foi embora Eu não sei o que está acontecendo Por que eles todos vão embora? Eu vou tentar encontrar alguém Se você pode ouvir isso, eu posso ouvir Eu posso ouvir a voz Você sabe? Você está lá? Você está lá? Acabou a missão Pera, eu sei que você é Você é seu pai, mas você veio na colônia Você matou aquele derrubo Não, alguém me ajuda Por favor Eu preciso aumentar o limite de munição da minha pistola O que é isso aqui? Ah O que é isso? Ah, deve ser a munição da doze, se eu não me engano Grana Não, não Não, não Não, não Que susto, mano O que que até aqui tem esses médicos loucos? Eu não vou ficar lendo esses bagulho não, eu estou com preguiça Tinha Tá, né? Bora, corre Bora, corre Nossa, achei que tinha um bicho atrás de mim O que é que eu tô errado? O que é que eu tô errado? O que é que eu tô errado? Que caralho Que caralho Que caralho . kind O jogo está começando a ficar um pouquinho mais pesado. Codes recebidos e eles parecem bem. Obrigado, Deus. Eu vou começar a acessar os recordes dos capitães agora. Fique para a estaciona de trama e eu vou contatá-lo lá. Eu vou descobrir o que aconteceu com o navio. Deixa eu ver aqui a minha outra arma. Vou pegar o pistolinho então. Acho que eu vou um braço A12. Tem um bicho aqui dentro. Não tem não. Eu já vim aqui, mano. Nossa. Perdidaço de novo. É aqui, né? É. Ai, caralho. Deixa eu ver o quanto de... Ah, eu tenho missão por boss. Estou com medo de tirar. Quer dizer, com medo não estou porque eu estou atirando feito um pouco. Mas... De alguma forma, um deles encontrou um caminho para o capitãe. Eu vou colocar ele em um escapamento descoberto. Eu estou levando o descoberto executivo agora. Eu encontrei o descoberto. O que está acontecendo aqui... O que está falando, irmão? Eu estarei para a colônia e cheguei o navio. Isaac, isso não é uma infecção. É alguma forma de vida alienígena. Não é uma infecção. Não é uma infecção. É uma vida alienígena que está consumindo a galera da nave. É, você não preste atenção. Eu tenho que pegar esse trem aí. Não... O que é isso? Eu preciso de... O negócio para aprimorar as coisas. Eu preciso de aumentar a munição da minha pistola. Cadê a minha alma? Achei... Mais um capítulo. Salvar progresso? É sempre bom. O que é isso? 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 Tem. O que é isso? O que é isso? Esses malditos unitólogos, eu vou pôr o seu cabelo. Eles estavam vindo. Nós nunca deveríamos deixar eles viver. Calma, Danvers! Ajuda-me com isso. Tempo fora. Usar uma vida? Eu não sei se esse negócio vai ser muito íntimo. Preciso aumentar esse inventário. Eu não sei como que eu faço isso. Aqui, mano. Vou ter que soltar outro bagulho aqui então. O que que eu faço com isso? Eu posso usar ele? Caraca. Não, eu posso. Revisão de sequência ativada, suficiente para voar a polêmica. O que você fez, está funcionando, Isaac. Eu tenho algumas leis. É apenas uma quarta full, mas isso é suficiente para restaurar a ordem, uma vez que você traz os motores online. O que é isso? Falta um alarme. Eu acho que eu vi algo. Aqui? Aqui. Caramba. Ai! Vem lá! Isso, meu inventário está tudo lotado. Estou ouvindo um barulho muito agradável. Já apareceu tudo. Com certeza. Eu não ouvi nada igual antes. Ih, caralho. Deixa eu ver. Tá, é para lá. Deixa eu explorar. Ver se tem mais coisas aqui. Ah, não. Isso aqui é de onde eu vi. Nossa, cara. Eu vou começar a usar essa... Será que você ia apertar o outro botão e ela gasta a munição? Ela gasta. Eu gosto. Está apretado! Deixa eu observar uma e com ela só para ver como é. Você vai explorar uma e com ela só para ver como é. Pra cá? É, sabia que eu ia ter que voltar aqui Tinha um bicho aqui, pera ele Isso aqui não é o Matrizo, velho Ah não Aquela arma também não é muito boa não, porque eu atirei por bosta no bicho e ele não morreu Deixa eu guardar alguns itens Ah Peraí, então o que que é isso? Tem dois dois que guardar Então, peca de seguida Deixa eu ver se eu consigo Não Definitivamente não sei aumentar o tamanho do meu inventário Pua Acabou minha água Ah, vai ter bicho Ah, vai ter bicho O que é que eu peguei? Falando Da bicho O que é o segundo tracomera? Amor, Tinkbox, viz viz Ai, caralho! Ai! Ai, caralho! Ai. Tomei. Eeeem! Məkiriyyətl. A sequência de fundação completa. Obrigado pela sua paciência. Vamos ver o que tem. Estou com o maior pressentimento. Ah, mas deu bom. A gente só pode ter uma luz mais alta. Muito bem. Então, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá a fazer. Me exaltar. O que dá o oxigênio médio? Falta o que eu tenho. E a pique. O que eu tenho que fazer aqui? O que é isso? O que é isso? Que legal. Não tem gravidade nessa sala Mas é legal Ah tá, já entendi A cidade é uma vez que a gente chega A cidade é uma vez que a gente chega Serem uma vez que a gente está chegando 2x Acho que era isso Tá, pra onde eu vou? Ah, dava pra carregar aqui, não precisava ter gastado Tá, pra cá, mano, né? Centrifuge, ativado Re-esadvissing weapons of planetary combo Gravidade restored Entrando pra você Corre atrás, corre atrás Não sei nem o que eu tenho que fazer, mas corre atrás Você está fazendo ótimo, Isaac Centrifuge e gyros são 100% e estabilizados Agora, sai daqui e focura no motor Centrifuge, ativado Re-esadvissing weapons of planetary combo Gravidade restored Entrando vacuum Tá, deixa eu ver Ah tá, eu tenho que ir pra trás, não pra frente Você está fazendo ótimo, Isaac Centrifuge e gyros são 100% e estabilizados Agora, sai daqui e focura no motor Eu não sei quanto tempo nós temos Você está fazendo ótimo Nossa, eu estou até vendo eu morrendo umas 500 mil vezes nisso aqui Ai, caralho É mais um que dá, vai mais um que dá, vai mais um que dá, vai mais... Não dá, 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 não dá Tá, o que eu faço, eu tenho que vir pra cá, não dá Não, basta, perdi o tempo É aqui, né É Vai O que é isso? Você está fazendo uns babes estranhos Tá vendo? Exiting vacuum Vem Gastei Não, eu não gastei, gastei Ai, caralho, o que é isso? Eu não faço Não Não Eu Eu Tô com uma pequena bugada aí, mas tudo bem. Isso é resistente, isso aqui que parece umas cobras gigantes pra te pegar. Não é uma cobra, mas uns membros gigantes. Pra cá, né? Isso é resistente. Isso é resistente. Você pode me ouvir? É Kendra. Eles me atacaram, eu fui para ela e Hammond só... Ele só desapareceu. Kendra? Onde você está? É bom ver que você está vivo e bem, Hammond. Eu barricadei myself no computador. Eu posso ouvir o que eles se movam fora, mas eu não acho que eles sabem que eu estou aqui. Eu posso entrar em tudo aqui. Eu saquei a rua e encontrei alguns relatos da colônia. Mesmo antes de que eles se rompem o planeta, os colônias estavam vivendo uma demência ampla. Parece que está relacionado com algum artigo que eles encontram no planeta. Algo que chama o Marker. Eu vou continuar procurando. Eu tenho a sua localidade e vou unicar a porta para estouragem. Você pode entrar na chambre de motor. Eu vou continuar por aí. Demorou. Já deu um tempinho bom de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem, se inscrevam e fui.